Não anuncio cantos de paz Nem me interessam as flores do estilo Como por dia mil notícias amargas Que definem o que vive Eu vivo num cenário de guerra Silenciosa, capuciosa Que o sistema não erra Um dos lugares mais violentos da terra Aqui morre muito mais no dia Do que morre numa guerra Normatiçaram a impunidade É normal ficar impune Como é normal a promiscuidade A improbidade do juiz É só reflexo do mais alto nível de corruptibilidade Habilidade nada pro raro da sociedade brasileira A desonestidade em forma de facada Efêmera é a memória das massas Em cadeia não produtiva A voz da ativa que todo dia é calada Televicionada, invasionada Em prol do sensacionalista É o catabolismo que dá o aval ao genocídio Vocês podem inventar Já começaram há muito tempo Não anuncio cantos de paz Nem me interesso as flores do estilo Como podia mil notícias amargas Que definem o mundo em que vivo Não anuncio cantos de paz Nem me interesso as flores do estilo Como podia mil notícias amargas Que definem o mundo em que vivo E não espere que cantos de paz se anunciem Porque eu não anuncio cantos de paz Reajo, velejo descalço numa terra em transe Que a cada passo vai se afundando mais Desatino das massas Sem passagem comprada O destino ao nada Por baixo das escadas Por cima das calçadas Sobre o mesmo céu e o mesmo teto Dentro o ódio e a falta de afeto Muitos acumulam sobras Sobras acumulam muito Sombra surgem e sugerem que sejamos sujos Não espere que eu seja forte Que eu seja firme ou santo Eu não espero mais E o mundo não merece tanto A rima é cíntrica A vida é cíclica A autoestima É coletida a nossa crítica Criamos senso de bondade A beira da malícia Pra que façamos nós mesmos Nossa própria notícia Não anuncio cantos de paz Nem me interesso as flores do estilo Como por dia mil notícias amargas Que define o mundo em que vivo Não anuncio cantos de paz Nem me interesso as flores do estilo Como por dia mil notícias amargas Que define o mundo em que vivo Só de uma coisa eu sabia, Sarah Eu ia por amor a você Embora eu estivesse longe Ele amava mais do que o próprio ódio Que sentia por Eldorado E destruir-te Ai, Sarah Era estar livre E voltar pra você Voltar para as promessas de Vieira Acreditar no seu amor à pátria Você precisa ligar Vieira, Julio Fuentes E destruir Dias Você é o único que pode fazer isso Eldorado não pode esperar Para isso você não ganha nada Presta apenas um serviço Ninguém vai lhe agradecer depois Porque isto é muito pouco Diante do que se tem para fazer Você tem que fazer isso mesmo que não acredite Mesmo que você adore Dias Mesmo que você deteste o Vieira Mesmo que por causa disso você morra Mesmo que por causa disso todo mundo morra BRPP 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 Partido das relações Políticas 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 Promissivas Nepotistas Tratativas Deliberativas Proincertivas Afelativas Concessivas Intrusivas Noncompassivas Genocidas Extremamente coativas PRPP BRPP 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 PRPP PRPP Partido das relações políticas promíscuas, lascivas, entorpecidas Fabricar de injustiças alienativas, enaltecidas, distorcidas Impositivas, inquisitivas, enrijecidas, altamente enriquecidas PRPP 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 O Brasil é a terra em transe Dominada por muitas siglas O Brasil é a terra em transe Hereditar as suas capitanias O Brasil é a terra em transe O Brasil é a terra em transe Dominada por muitas siglas O Brasil é a terra em transe Hereditar as suas capitanias As capitanias são hereditárias O Brasil é a terra em transe Para os deuses É pela busca de poder É pela busca do dinheiro Tudo isso graças a Deus Pela busca de ser Deus Pensa a sua imagem e semelhança Dê a mim seu voto de confiança Vote em mim, sou sua nova esperança Vou te trair em nome da governança Em nome da aliança que alcança herança Da dança das famosas cadeiras valiosas Em nome da pestança que mantém a fudelança Desdeberanças tendenciosas Crenças religiosas Se o povo soubesse a força que tem Se o povo soubesse o poder que tem Todo governo se curvaria Nenhum governo nos enfrentaria Se o povo soubesse a força que tem Se o povo soubesse o poder que tem Todo governo se curvaria Nenhum governo nos enfrentaria Nenhum governo nos enfrentaria Nunca é o povo que deve temer O governo que deve temer O povo Política amada para os deleitos, para os deuses. Ei, senhoras e senhores, os principais traços deste homem E lutou usando todas as facções e ideias políticas Afirmando hoje as mentiras de ontem, negando amanhã as verdades de hoje Eis quem é a imagem da virtude da democracia Eis quem é o pai da pátria Política amada para os eleitos, para os deuses Política amada para os eleitos, para os deuses E atenção, senhoras e senhores, vejam como se fez um político Vejam como um homem sem nunca ter contato com o povo Pode se fazer grande e honrado nesta terra de Eldorado Quando eu estou dentro, quando eu estou com raiva Penso em pegar em armas, penso em pegar em armas Quando eu estou dentro, quando eu estou com raiva Penso em pegar em armas, explodir toda política Penso em pegar em armas Tá na hora de um político morrer Nas mãos daquele a que ele explora Tá na hora de um político morrer Nas mãos daquele a que ele explora Nunca entendi uma coisa Se eles trabalham pra nós O que ganham mais que nós O que precisam tanto de nós Porque são melhores que nós Com tanto auxílio, foro e privilégio Isso não tem nexo Não vejo sentido E tá tudo com sentido De quatro em quatro homens De dois em dois Em posição de sentido Ficamos Entrego meus valores e minha vida em suas mãos de as Sejo meu capataz Explore até a última gota de sangue Até a última de suor O sangue das massas tem em seu valor More Meu Deus Deus não tem nada com isso Não há oração suficiente Pra vocês pararem com isso Pois esse Deus serve ao mercado E a de você rouba o mercado Da aquisição esse é o mais gigantesco pecado Digno de anos de prisão Perpétua Irmão Corrupção é homicídio doloso Do nível mais escrupuloso Cabuloso É o ser margiloso E chicoloso Enriquece Desde o poderoso Mais poderoso Sigiloso Escandaloso Peculiar E pra matar A prisão deles É sempre a prisão domiciliar É sempre a prisão domiciliar Quando eu estou bem puto Quando eu estou com raio Penso em pegar as armas Penso em pegar as armas Quando eu estou bem puto Quando eu estou com raio Penso em pegar as armas Explodir toda por Pente escada brasileira Cara Tô bem cansado Quatro anos De dois em dois Pelo blá 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 Não aguento mais Até quando Até quando Até quando Pente escada A revolta é radical A mudança é radical É radical É radical A revolta é radical É radical A mudança é radical A revolta é radical É radical, a mudança é radical É radical, a revolta é radical É radical, a mudança é radical Tom Pedro, filho da puta Tudo isso aqui é culpa sua Você ordenou bem Formou o cidadão de bem O mecanismo ainda é o mesmo A estrutura ainda é a mesma O povo sempre a esmo O povo sempre a ermar Sarcástico, eles riem da gente Dramático, a gente comendo gente Pleonástico, são os anos de eleição Crítico, em nome deles justificam Narcissístico, são as relações Políticas e egoísticas Enriquecer ainda é objetivo Pelo prazer hedonístico A revolta é radical A mudança é radical É radical, a revolta é radical É radical, a mudança é radical A revolta é radical A mudança é radical É radical, a revolta é radical É radical, a mudança é radical Foi aos 16 que acreditei Em você votou E você me decepcionou Foi em 2016 Que eu não acreditei Que veria o que eu vi E sim, foi golpe Milton me retornou Me pediu uma solução Irmão e grande mestre Eu não tenho uma solução Já perdi a paciência Já perdi a complacência Vejo na ultraviolência A resposta para o equilíbrio A revolta é radical A mudança é radical É radical, a revolta é radical É radical, a mudança é radical É radical, a revolta é radical É radical, a revolta é radical É radical, a mudança é radical E pra você que apertou o 17 Te desejo a lei do retorno O retorno dos 70 vezes 7 Do seu perdão Quero o estorno E pra você que apertou o 17 Te desejo a lei do retorno O retorno dos 70 vezes 7 Do seu perdão Quero o estorno Centenas de milhares de mortos por Covid Milhões de desempregados Milhões de situação de miséria Amazonas serão destruídas Offshores enriquecendo Filhos sendo acobertados Filhos sendo acobertados Quem mandou matar Marielle? A revolta é radical A mudança é radical É radical, a revolta é radical É radical, a mudança é radical A revolta é radical A mudança é radical É radical, a revolta é radical É radical, a mudança é radical É radical, a revolta é radical Quando a mulher chorava na minha frente, sabe quem era o assassino? As nuvens choram a poesia, a queda do céu corre o asfalto e morre no cine de rua A minha, a tua, a nossa alegria vive numa gota de ar Vivo numa gota de ar Vivo numa gota de ar Vivo numa gota de ar A irresponsabilidade política Como foi que chegamos até aqui? Como foi? O pior ainda está por vir o pior Mas quando foi melhor sim Ouvi o tempo melhor Mas porque tudo piorou O que aconteceu com a sociedade? O que aconteceu com a liberdade? O que aconteceu com a unidade? O que aconteceu com a equidade? O que aconteceu com a liberdade? O que aconteceu com a liberdade? O que aconteceu com a liberdade? O que aconteceu? É que poder traz vaidade Vaidade traz volatilidade Volatilidade traz insanidade Insanidade traz insanidade Desonestidade é entidade Os fins são sempre específicos Para os seus próprios benefícios Seus atos maléficos resultam em catástrofes Cansei, basta, cansei De desperdiçar aqui essas estrofes As nuvens choram a poesia A queda do céu corre o asfalto E morre no cine de rua A minha e tua, nossa alegria Vive numa gota de ar Vive numa gota de ar Vive numa gota de ar O morre no cine de rama O morre no cine de rama As nuvens choram a poesia Pára e ne rama O morre no cine de rama A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A quanto tempo dura esse sono profundo? Disseram que o gigante acordou Ele tomou apenas um susto E depois cochilou Cochilou e voltou ao sono Voltou ao transe, venha colono E por favor minha vida amante Vigie minhas ações, controle as emoções Esse ato eu sanciono A CIDADE NO BRASIL A complexidade da mudança é tão gigante Numa imensidão de fatores Escolhemos nos manterem ignorantes Somos muitos dos corruptores Predadores, consumidores da futilidade Da imagem, da mentira e da fuga Fugimos de nós mesmos Pois nos suportamos a nós mesmos Pois queremos estar a isso Não sabemos o que queremos Como faço pra acordar Como faço pra acordar de tudo isso Será que queremos acordar? O slogan é amar a tudo isso Me indica qual a prática da sua teoria A sua teoria nem é uma teoria A sua teoria não tem prática Ela é só uma palavra vazia Música Música Doze! Aconte o bem! Doze! Aconte o bem! Doze! Aconte o bem!